Vamos começar, então. Você viu que o programa tá quente hoje. Tá quente, tá demais. Bom, o Brasil não terá mais Everton de Castro nas telas da TV. Uma notícia que o Balanço Geral apurou e traz sobre um dos maiores atores da televisão brasileira. Muitas novelas, muitos filmes. Pode encher a tela aqui com a foto do Everton de Castro. Fabiola Raipert, ele resolveu abandonar a carreira, ele deixou o Brasil? Sim, sim. O Everton de Castro, ele tá com 72 anos. Eu já vou falar onde ele tá, ele não mora mais no Brasil. É um ator aí consagrado, ele tá agora, atualmente, ele tá no ar na novela Escrava Isaura, aqui da Record. Ele faz o Belchior na novela. Olha lá, dá uma olhada lá. E aqui na Record também ele já fez outras novelas, como Bicho do Mato, Essas Mulheres. E o último trabalho dele na TV foi na minissérie A História de Esther, aqui da Record também. Bom, passou por outras emissoras, pela Globo, a Extinta Manchete, SBT, Band. Continua, ele fez o Visconde de Sabo Goza, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu não sabia. Fez Selva de Pedra, Rock Santana, eram uns seis. Bom... Selva de Pedra foi um papel muito legal, eu lembro... Mais de 20 novelas, 30 filmes, 10 séries. Bom, por que ele tá fora da TV? Por que ele não quer mais voltar? A gente falou com a filha dele, a gente falou com a Thalita Castro, ela explicou aí, ela agradece a lembrança, mas disse que o pai não vai dar nenhuma declaração, que já faz tempo que ele não dá entrevistas, e ele preferiu, ele teve, olha, mas por uma escolha tranquila de viver no anonimato, ele está ótimo, vivendo feliz nos Estados Unidos, apesar desse momento delicado de pandemia, a filha dele falou. Então a nossa equipe fala com a Thalita, a Thalita também é atriz. A atriz, a Thalita também. Que família... Fez muitas novelas aqui na Record. Que família talentosa. Muita. É. Agora só, ele tá na Flórida, ele tá na Flórida, ele resolveu mudar, sair daqui, ele tá lá com parte da família dele nos Estados Unidos, e não tem interesse nenhum de voltar. Olha aí, Everton de Castro, ele, portanto, não tem interesse em voltar. O que a gente pode deduzir, então? Que ele não volta a fazer novela, não volta para o Brasil, foi embora, foi morar em outro país, né? E, ô Fabíola, ele quer o anonimato. Ele quer o anonimato. Será que ele não se deu bem com essa questão de assédio dos fãs, de muita foto? Porque ele é um ator muito conhecido. Você encontra com ele no shopping, você fala assim, meu, olha o Everton de Castro, olha o grande ator ali, e ele não apareceu muito dando entrevista, ele é meio avesso à imprensa. Ele sempre foi mais discreto, né? Nunca foi de ficar dando muita entrevista, nunca foi muito de querer aparecer, ele sempre já foi mais na dele, naturalmente. É o jeito dele já, de ficar na dele, né? Agora, tá lá nos Estados Unidos, diz que não pretende, não tem intenção nenhuma de voltar a fazer televisão, cinema, nada. Olha aí, Fabíola Raiper te trazendo as informações. Vamos no pique, porque a gente tem muitas outras histórias. Deixa eu só fazer um convite pra você, Everton de Castro, um dos grandes atores, você pode assistir logo depois do Balanço Geral. Se você não acompanha ainda a Escrava Isaura, olha, assista, porque é uma obra-prima, é uma obra de arte, essa novela que a Record mostra, por isso que tá fazendo aí, mais uma vez, um grande sucesso logo depois do Balanço Geral. É sucesso atrás de sucesso.